O jeito é dizer gente gosta para se proliferar. Pensando nos fiscos, este morador do Jardim Marília, em Bauru, enviou essas imagens por meio do aplicativo Tem Você, que mostra um esgoto que desce de outro bairro e não tem por onde escoar. Cláudio conta que as forças que se formaram têm atraído mosquitos para o local. De um mês pra cá, a gente está tendo infestação de pernão na casa da gente, que é fora do comum isso, eu nunca vi isso. De tanto pernão que tem, e é complicado. Aí eu descobri, vim, então, olhava, e achei, essas balas cheias de água de esgoto, com milhões de árvores de pernão. O telespectador Marcelo nos enviou este vídeo também de vazamento de esgoto em uma calçada próxima ao estado do Noroeste. Ele disse que já trouxe o fogo, tirando o Ministério Público, para resolver o problema. Mais nada até agora, esta foto também chegou à nossa produção. Dona Neuza, que mora perto deste terreno, que fica no Jardim Europa, conta que já não sabe mais pra quem pedir ajuda. Liga pro dono, liga pro corretor que toma conta do terreno, pra vir fazer a limpeza. Já mandei e-mail pra ele, tudo. Não passei, não, ele não veio. E toda vez a gente tem que brigar pro proprietário vim pro terreno. Esta outra moradora diz que é difícil ver pessoas jogando lixo no local. Mas percebe todos os dias o aumento da sujeira, quando que pode se transformar em criadouro para o mosquito da nuvem. Nesta época agora que começa chuva, outubro, novembro, tem um boeiro aqui que fica constantemente, e nesta época, a gente fica em bocadão. O boeiro faz grandes coisas desagradáveis pra quem mora aqui. Faz anos que isso acontece e ninguém tá em bocadão. Não existe uma bocadão de ir em qualquer sentido. De 2012 para 2013, os casos de BN1, de acordo com os dados do Centro de Controle de Sormoses, dobraram. Até agora, já são mais de 7.400 registros, sendo três mortados e duas mortes. Por isso, os trabalhos dos agentes, mesmo com a mudança de estação, e os números baixos registrados no mês de agosto, apenas três, não param. Diariamente eles visitam imóveis e orientam sobre os cuidados para deixar o Aedes aegypti bem longe. No quintal de Dona Rosa, tem dezenas de vasos, mas todos bem cuidados, segundo esta gente. O que chamou a atenção de todos foi a água acumulada atrás da geladeira, um local que muitas vezes passa despercebido. Eu não sabia que não faz o que a água ficava parada. Eu achava que descia e secava. No caso dela, porque existem muitas geladeiras que elas são modernas, mas elas demoram pra fazer a de gelo. No caso do dela aqui, você viu. A geladeira dela é moderna, mas está demorando pra secar. Os cuidados básicos para evitar a dengue são os mesmos. Não deixar a água parada em nenhum recipiente, por menor que seja. Manter ralos tampados, vasos sanitários fechados. Manter a piscina limpa e coberta. Evitar vasos de plantas com pratos de plásticos. Manter as caixas d'água sempre fechadas e trocar limpar frequentemente os recipientes de água dos animais. A fêmea vai utilizar todo tipo de criadouro que ela encontrar, tanto com poucas porções de água, quanto uma piscina, tanto faz. Outra dica é tomar cuidado com os vasos das plantas, que mesmo secos, podem conter ovos. Logo que a fêmea coloca esses ovos, eles precisam de algumas horas para que a casquinha fique mais dura. E com isso, eles possam durar tanto tempo, que chega até mais de um ano. Então, nessas primeiras horas, eles não podem ser molhados. Então, ela escolhe, às vezes, pequenas porções de água para que essa casquinha não molhe. Em resposta à reclamação do Cláudio, o Cláudio informou que já entrou equipe ao local onde foi constatado que é de um posto de visita sem campo e com vazamento. O problema já teria sido resolvido. Já sobre a texto do telespectador Marcelo, o Serviço de Atendimento ao Público do Indário informou que não há registro de vazamento na quadra 7 da Rua Antônio da Silva Sobre. Mesmo assim, uma equipe será enviada ao local na próxima semana para avaliar a situação e promulenciar os trepados, se necessário. Já sobre o lixo no terreno que vem tirando o sossego da Dona Silvia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que irá fazer uma avistoria até segunda-feira para verificar a situação. Caso a irregularidade seja confirmada, o proprietário do terreno será responsabilizado.